E este fim de semana começou a época dos grandes festivais de verão, no Parque da Bela Vista ou Rock in Rio, no Altice Arena ou Rock in Sporting. Em ambos os casos, a vedeta chamou-se Bruno e o público vibrou com os seus grandes hits. Por um lado, o Bruno Mars com isto. E por outro, tivemos Carvalho com este... Perde a merda para todos aqueles que não são de Spartaculo Portugal. São os grandes hits que as pessoas querem ouvir. Bem, as letras de Bruno Mars não são más, mas eu prefiro as de Carvalho, pessoalmente. Reparem neste poema que ele publicou nesse dia às 4 da manhã. Não, não vou regressar para as bancadas. Não, não vou mais vibrar com as vitórias. Foram 46 anos de um amor intenso, mas que vim a descobrir que não era o que eu pensava. Que não me identifique minimamente com os seus falsos princípios. E que me andava a trair. A minha carta de suspensão vitalícia de sócio segue segunda-feira. E nunca mais seguirei sequer os eventos desportivos do Sporting. E depois outra poesia do domingo, já mais à hora do almoço. Por muito que me queira afastar, não consigo. Bem sei o que disse, amargurado, traído, ferido. Que não queria mais ser adepto nem sócio. Mas não consigo. Amo de Sporting. Mas também, aqui para nós, quem nunca se arrependeu de coisas que escreveu de madrugada, que atira a primeira pedra, não é? É típico. Às 4 da manhã vamos ao Facebook, dizemos ao nosso companheiro que ele é um porco, lá está. E nunca mais o queremos ver. E quando acordamos às 2 da tarde com uma forte dor de cabeça e vontade de comer um Big Mac, caímos em nós e percebemos que ele é o amor da nossa vida. E aí temos que correr atrás do prejuízo. Ainda assim, e apesar das atenções estarem sempre centradas em Bruno de Carvalho, eu gostava aqui de destacar um outro protagonista da Assembleia Geral do Sporting, que foi envolvido a certa altura numa escaramuça. Álvaro Sobrinho foi vítima de tentativa de agressão. É a primeira vez que vítima e Álvaro Sobrinho, de resto, aparecem na mesma frase. Bom, de todos os motivos pelos quais Álvaro Sobrinho é mercedor de umas boas lambadas, eu diria que ser opositor de Bruno de Carvalho está no fim da lista. Mas pronto, como dizia a minha mãe, só se perdem as que caíram ao chão. Estou a brincar, estou a brincar, não sou apologista da violência e não quero que o Sr. Álvaro mande os seus guarda-costas atrás de mim que eu tranque-me logo na casa de banho. É que foi essa a notícia que fez a minha tarde de domingo. Passa a ler o título? Álvaro Sobrinho Barri Caso numa casa de banho do Altice Arena. Descusado será dizer que isto me transportou imediatamente até ao início do ano 2000 para reencontrar o grande herói da minha infância. Manuel Subtil. Trancou-se durante oito horas dentro de uma casa de banho com a mulher, a ex-mulher e duas filhas. Família feliz. Álvaro Sobrinho aparentemente barricou-se sozinho. Se fosse Bruno Carvalho, aí certamente teria optado por esta versão mais familiar que ele está sempre a falar da mulher e das filhas. Consta também que Álvaro Sobrinho não gritou nada disto. Até porque está mais habituado a fazer as coisas pela calada. Faça-me por favor só! Não me trabalhe porque eu faço por dentro da boba que eu tenho! Ai, eu sou a nossa menina! Quer dizer, esta parte do Ai, Jesus, o Álvaro Sobrinho podia muito bem ter gritado já com saudades de um antigo treinador do Sporting. Mas, ao que parece, este não foi um episódio único na vida e obra de Manuel Subtil. Surgem também informações sobre o passado de Manuel Subtil e sobre um eventual padrão de comportamento em horas de aflição. Pouco antes de eu chegar a Paris, acho que em 1990, portanto no fim dos anos 88, 89, houve uma cena semelhante por este senhor nos quartos de banho do Consulado Geral em Paris. Eu imagino as pessoas a vê-lo chegar e a dizer pronto, lá vamos nós ficar sem poder usar as casas de banho durante sete horas. Vem o Manuel Subtil. Mas o que será que explica esta obsessão por instalações sanitárias, WCCs em geral? Eu sinto que posso ter encontrado a explicação. Manuel Subtil, que aos 14 anos partiu à aventura para Paris, começara, curiosamente, por trabalhar no ramo dos sanitários. Está tudo ligado. Olha, e digo mais, só não se barricou nas casas de banho do Tribunal da Relação, porque lhe deram razão e na altura condenaram a RTP. E Deus abençoe os juízes do Portugal. Este homem é muito bom, muito forte nos seus gritos. Bom, há quem nasce com queda para a música, Subtil nasceu com queda para os sanitários. Mas ainda bem, porque só assim foi possível ouvir esta frase num telejornal. Às quatro e pouco, Manuel Subtil sai da casa de banho. Isto normalmente é uma notícia caseira, não é? Lá em casa dizemos, já podes ir, o pai já saiu da casa de banho. Exato, já fiz. Exatamente, mas neste dia teve honras de noticiário das oito. Mas o que é que terá feito Subtil durante tantas horas lá enfiado no banheiro? Oito horas e dez maços depois. Olha, naquele dia eu levei um volume de tabaco, são dez maços. Sei que às quatro e meia já não tinha nenhum dentro do, digamos, do maço. Foi quase um suicídio, portanto. Bem, ele gritava na altura, não sei se se lembram, que não queria matar as filhas. Mas quase as intoxicou, não é? Com a SG Ventil, coitadas. Bom, na altura ainda não se dizia que as princesas não fumam. Nem sequer se falava muito dos fumadores passivos. Com isto tudo... Ficava nos carros, com os misos lá atrás. Sim, sem cinto. Ah, bons tempos, bons tempos. Bem, com tudo isto perdemos o Álvaro Sobrinho pelo caminho, não é? Onde é que ele ficou? Ah, pois, ficou na casa de banho, era isso. Embora Álvaro, que tem uma postura a manter, tenha evitado confirmar essa localização quando entrou em direto ao telefone na SIC Notícias. Mas deixe-me perguntar, neste momento o encontro-a-se onde? Olha, neste momento encontro-me em local desconhecido, conhecido por alguns e que não interessa identificar, mas estou muito bem, olha, estou a olhar para si, na SIC, e portanto as coisas estão a correr lindamente. Conclusão, Álvaro Sobrinho é como eu, que quando vou fazer xixi, vejo televisão no telemóvel. extremamente desagradável, é mais forte do que eu.